Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos às atividades de hoje. Eu trouxe duas brincadeiras que vão precisar de alguns materiais, tá? E eu vou falar quais são eles primeiro, antes de falar como é cada um, tá? Para a primeira atividade, vocês vão precisar de uma canga ou algum tecido, algum pano que a mamãe deixe que vocês utilizarem, ou corda também, se vocês tiverem corda, um pedaço de papel que vocês vão amassar e fazer uma bolinha, tá? E se não tiver papel para fazer a bolinha, vocês podem utilizar uma tampinha de garrafa. Tá? E também um copo plástico, tá? Copo plástico para essa atividade e um pedaço de durex, tá? Qual é essa primeira atividade, Jalu? É a corrida de sopro. Tá? Eu já fiz ela uma vez na escola, só que de uma maneira diferente. E aqui a gente vai ter dois objetivos, tá? Nessa atividade. O primeiro objetivo é trabalhar essa musculatura aqui do rosto, tá? Da bochecha. E controlar e o controle da respiração, desculpa. A gente vai trabalhar também o controle da respiração. E aí, eu vou mostrar para vocês no vídeo como são as duas maneiras de fazer essa corrida de sopro, tá bom? A segunda atividade vai precisar de um pouquinho mais de elaboração de vocês, tá? Vamos precisar de uma caixa de papelão ou uma caixa de sapato, ou o que vocês tiverem aí. Peçam ajuda para quem tiver em casa. Copos também de plástico ou copos descartáveis, tá? O que vocês tiverem aí. Também as bolinhas de papel, vocês vão precisar de mais de uma, pode fazer três, no mínimo. Façam bolinhas de papel, ou se tiver aquelas bolinhas, bolinhas de ping-pong, ou aquelas bolinhas de piscina de bolinha. E também vão precisar de durex, tá? E aí, depois eu vou mostrar para quê. Qual é essa brincadeira, Tia Lu? A gente tem que colocar as bolinhas dentro do copo, tá? De um jeito diferente, não é tipo, ah, jogando com a mão. Não, a gente vai usar... Ai, desculpa, esqueci de mencionar também, que nessa segunda atividade a gente precisa de uma colher, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a bolinha na colher e vai fazer como se fosse uma gangorra. Vai bater de um lado da colher e a bolinha vai pular para dentro do copo. Vou mostrar melhor no vídeo, que vocês vão entender, tá? Só a Tia Lu falando, vocês não vão entender, tá? Mas é mais ou menos isso, tá bom? E qual o objetivo dessa atividade, Tia Lu? A coordenação visomotora, que eu já expliquei nos outros vídeos também o que é essa coordenação. A organização espacial, que não é necessariamente em relação ao corpo, tá? Onde ele está localizado, mas também em relação ao espaço e à posição dos objetos, tá? Que é o nosso caso aqui, que a gente vai utilizar na caixa de papelão, tá bom? Eu espero que gostem e divirtam-se. Beijo, fiquem com Deus. E vamos à primeira atividade, galera, ó. Esse daqui é um corredor que eu fiz para a corrida do sopro, é para isso que vai servir o pano ou a corda, tá? Aqui está a nossa bolinha, que eu vou colocar aqui no início, onde é a nossa largada. E lá onde está o copo, vai ser a chegada, tá bom? E o objetivo é fazer a bolinha chegar, tocar lá no copo, tá? E vocês não podem utilizar as mãos, somente assoprando. Vamos lá? Vamos lá. Agora, galera, o segundo objetivo da brincadeira é fazer em cima de uma mesa, colocar lá o pano, a corda que vocês tiverem para fazer o corredor, e colocar o copo preso com o durex lá na outra ponta, tá? E aí vocês vão assoprar a bolinha e fazer com que ela entre dentro do copo. Vamos lá? E aí vocês vão assoprar a bolinha e fazer com que ela entre dentro do copo. E aí vocês vão assoprar a bolinha e fazer com que ela entre dentro do copo. Ah, ahahahah, ah